Beleza vamos seguir em frente porque tem uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês ainda sobre pipe tá que que é o pipe como eu já expliquei né ele vai mandar o sdout de um comando para o stdin do outro em um subshell primeiro é lida a parte da direita vou até copiar isso daqui que não funciona deixa eu colar aqui isso aqui não funciona mas só para a gente explicar essa parte da direita aqui ela vai ser vai copiar o ambiente de execução né e aí depois disso ela vai ler o que vier da entrada da saída padrão do outro comando como vindo no caso aqui vai chegar pela entrada padrão dele certo bom isso é básico tá aí o que eu tô querendo a minha ideia aqui é a seguinte eu quero passar para o comando read porque o comando read ele lê a entrada padrão quanto o terminal que foi digitado no terminal eu quero mandar a saída padrão para entrada padrão do read porque o read é exatamente essa definição dele ele lê a entrada padrão e essa entrada padrão você pode digitar o que vem como aconteceu por acidente agora no sede né o read é basicamente a mesma coisa então a gente está mandando para entrada padrão o eco banana tá o problema aqui e eu coloquei tudo numa linha só tá mas aqui já é que é outra linha não tem nada a ver com esse pipe ok é o que tá acontecendo aqui quando ele pegar a entrada padrão e escrever em ar o valor de ar quando esse pai terminar nesse ponto e vírgula aqui é o momento que ele termina não existe mais a variável a porque o ambiente dele o ambiente modificado dele o fork dele já não existe mais então eu não tenho uma variável a vamos ver aqui ó não tem nada eu não tenho uma saída que que a gente faz para resolver isso pode agrupar entre chaves e falar é uma outra forma porque que esse agrupamento é deu certo porque agora o pipe é para isso tudo então isso foi executado onde aqui no meu terminal não foi executado ainda nesse subshell seria a mesma coisa que a gente fez agora pouco com os parênteses né daria na mesma bom beleza e mais ainda e é e o que tá aqui cadê aqui ó foi o que a gente fez tá e mais a gente tá usando é subshell mas uma forma mais legal ainda seria de evitar o subshell né seria a gente em vez de fazer esse eco banana e tá aqui que a gente faz faz eco banana e depois é aqua deixa eu colocar outra palavra aqui pra dizer que mudou laranja que banana vai ficar já tá em ar mesmo mas tá lá laranja tá e isso não dá ideia para vocês não sabendo disso eu vou voltar lá aquele meu aquele meu o cat com pipe errado né vou fazer aqui ó cat texto 2 grepe isso é errado tá gente laranja todo mundo faz né todo mundo faz né porque a gente não sabe exatamente desse detalhe que ele aceita ali o arquivo né mas eu quero aproveitar essa outra possibilidade do grepe que é justamente aceitar comandos que vem da entrada padrão que é o assunto aqui da gente então veja eu tô pegando fazendo um cat desse arquivo e mandando para o grepe eu não sabe me mostrar apenas a laranja ou seja o conteúdo desse arquivo aqui foi o parâmetro passado para o grepe não é verdade pela entrada padrão isso essa esse tipo de de conexão mesmo no caso aqui sendo um exemplo errado esse tipo de conexão é uma coisa que faz com que o unix os sistemas e um bar com base no unix sejam tão poderosos esse negócio você fazer pequenos programas que fazem coisas e coisas muito específicas mas que você expande cria sistemas super complexos a partir da combinação deles por pipe não é verdade isso é uma característica do sistema unix então eu fiz aqui por exemplo aqui é o base conv aqui né que eu já mostrei para vocês lá vou fazer de novo aqui para base 16 e ele vai dar para mim esse resultado correto e eu quero usar esse resultado em outro script que eu mesmo fiz eu não quero usar isso em outro comando quero usar em um outro script como é que eu pego esse valor como o parâmetro do meu script é uma é uma é um uso bem mais legal não é não então olha que interessante eu vou eu acho que eu já tenho aqui o exemplo exemplo 1 eu não sei se o exemplo 1 é sobre isso dá uma colada aqui não não é o exemplo 1 é o exemplo 2 eu acho eu não coloquei aqui ver exemplo 2 eu vou fazer no rascunho então ó é tilde rascunho tá ó é isso aqui que eu quero que ele faça ctrl shift c c ctrl shift v certo que que esse meu programa tá fazendo basicamente ele vai pegar a mesma coisa que aconteceu lá fora né só que dentro do meu script e aí é como se eu estivesse trabalhando o que lá fora quando eu fiz desse jeito né aqui eu não preciso porque é dentro do shell do script é a seção do shell em que o script está rodando né é um outro terminal já cansei eu cansei de falar isso aqui né eu canso de repetir isso não mas enfim então é basicamente a mesma coisa que a gente fez lá fora vamos ver o que acontece eu vou colocar aqui ó uma outra mensagem o valor convertido é certo eu vou pegar do meu base conv lá salver e sair sair com a tecla errada então veja aqui ó base conv e eu vou passar o resultado disso para rascunho por pipe oh peraí ah faltou ponto barra tá vendo ó eu passei a saída de um comando seja ele qual for para um script meu isso é muito legal vocês até agora só tinham visto lá como é que você interage com o usuário através do read digite qualquer coisa seu nome endereço blá 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 é uma forma ou parâmetros posicionais agora a gente pode também capturar as entra as saídas de outros comandos através de pipe capturando a entrada padrão então isso aqui já é também uma outra uma outra um outro recurso que vocês podem aplicar nos seus scripts nos seus programas em bash então como que eu fiz basicamente a ideia básica é essa você ler a entrada tá outra forma de fazer isso seria fazer eu acho que dá para fazer com isso ó cat traço que que ele vai fazer que cat traço vai fazer ele vai concatenar o que tiver ou seja nada com a entrada padrão se isso aqui vamos ver se isso aqui vai funcionar dentro do meu script ó vou salvar sair vou tentar de novo vou fazer um outro número agora vou passar isso para base 2 olha lá cat traço também funciona qual a diferença de fazer com cat traço e fazer com read com uma variável é exatamente o que a gente vinha conversando até agora que é o fato de do cat não ser built in e existir uma solução built in que é legível read é legível aliás até pelo nome dá para ver né read mas enfim é uma alternativa também fazer com read ou fazer com cat e se eu quisesse armazenar aqui ó daria né p cat traço será que ele vai ler isso dentro de um outro de um subshell vamos ver eco p tá certo tá lá funcionou porque as entradas ficam abertas quando você todo o ambiente ele é copiado quando você abre um subshell por isso que já está no seu shell na sua sessão vai ser forcado com uma cópia perfeita então já vimos duas formas mas o que acontece agora com o meu programa se eu chamar desse jeito ó olha lá e no caso aqui do cat ele não vai soltar ele não vai fazer nada com isso né então vou ter que editar e eu preciso de uma forma para condicionar esse recurso né de leitura da entrada padrão condicionar ao fato de existir algo na entrada padrão então aí eu vou apagar isso vou deixar desse jeito no meu rascunho tá eu acho que eu já já fiz até aqui deixa eu ver ó cat exemplo 3 deixa eu ver se é ele mesmo isso e tem bastante coisa pra gente ver aqui então vamos lá tilde exemplo 3 temos duas formas de fazer esse trabalho tá basicamente a gente vai ter que decidir se vai fazer por pipe a verificação se a informação vem de pipes ou se vem apenas se ela vem de uma entrada padrão vamos ver aqui do lado um pouquinho então tá aqui ó o t do comando teste a opção menos t né serve pra gente verificar se tem o fluxo o fluxo que a gente tá testando 0, 1 ou 2 0 é entrada padrão 1 é saída padrão e 2 é a saída de erros se eles estão abertos se estão com dados disponíveis pra gente porque se ele tiver aberto é porque não tem dados se estiver fechado é porque tem alguma coisa lá então a gente testa aqui a entrada padrão que é o identificador de descritor de arquivos 0 se tiver se ele tiver aberto aí significa que não tem nada e ele vai imprimir pra gente aqui eco vazio nesse exemplo aqui do texto né e caso tenha alguma coisa por lá a gente vai ter falso aqui porque ele vai estar fechado certo então isso aqui é uma forma da gente testar se tem alguma coisa em STDI não é exatamente isso que pra que ele serve mas ele acaba tendo essa finalidade também que é verificar se tem fluxo aberto ou não no terminal exatamente essa finalidade tanto que o que interessa pra gente é o falso aqui né significa que tem alguma coisa o falso é a segunda opção aqui depois do 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 condicional ou aqui né se a gente testar por exemplo dessa forma sem nada aqui antes ele simplesmente vai dizer que tá vazia entrar a padrão mas se a gente mandar por pipe alguma coisa tá vendo ó ele vai dizer que tem alguma coisa vai dar falso aqui vai dar erro na verdade desculpem não é falso é erro e vai pular pra essa opção aqui dizendo que tem alguma coisa a alternativa a outra alternativa seria a opção também do teste menos P e o menos P vai verificar se o arquivo existe e é um pipe e aqui é uma coisa bem específica pra pipe mesmo né porque o pipe quando ele é criado ele é linkado eh no sistema de arquivos com o processo e tudo mais e ele é no ele vai receber um nome certo então no momento que a gente faz esse teste eh a gente vai ver se STDI tá linkado com um pipe com esse arquivo de pipe e inclusive a gente pode ver como é que é o que que qual é esse arquivo fazendo uma uma leitura do link isso aqui vai vai ser feito um link e a gente vai poder ver isso inclusive eu faço aqui ó read link menos F dev STDI então ele vai mostrar pra onde que ele tá apontando mas beleza entenderam as duas formas de a gente verificar então se tiver vindo por pipe isso aqui vai dar verdadeiro isso é mais interessante até porque vai dar verdadeiro né então veio por pipe e aqui não é pipe tá então tendo essas opções a gente vai ver aqui como que eu fiz precisa-se essa implementaçãozinha de um teste que pode existir no começo dos nossos scripts até na forma de uma função que vem aí por se você quiser cria sua livre ou simplesmente copiando e colando isso evidentemente a gente não precisa de nada disso só precisa dos testes né o teste é menos P STDI pra saber o que se vem de um pipe ou não e veja que eu até deixei comentar aquela opção de pegar a informação pelo cat mas o padrão seria pegar pelo read né read dados e aí eu faço a exibição de dados então aqui eu faço a exibição do conteúdo se vier pelo pipe agora se não vier por pipe a gente vai fazer um segundo teste aqui pra ver se isso veio pela entrada padrão ou não então se vier pela entrada padrão que que a gente vai fazer a gente vai fazer a atribuição dos valores que vieram pela entrada padrão olha na verdade aqui é falso né se não veio significa que veio do usuário foi digitado como parâmetro agora se der falso se der erro aqui significa que tem coisa na entrada de dados e a gente vai ler o que que tem lá com o read dados e vai passar isso aqui pra baixo nessa variável dados ok e eu só tô mandando aqui imprimir que a origem é terminal sd isso eu tô escrevendo tá não tem nada de especial ali certo vamos fazer o teste aqui alguns testes com esse script aqui deixa eu limpar pra gente ter espaço então a primeira coisa eu vou executar sem nada exemplo 03sh origem de dados de detector que é usuário só que não tem dado nenhum beleza aí eu vou colocar aqui abc tá lá os dados são abc correto se eu fizer por pipe que que ele vai mostrar pra mim eco a b c pipe e tá lá ele detectou que veio por pipe me mostrou pra onde que o stdin tava apontando aqui ó é um arquivo no descritor de arquivos todo pipe a rigor é nomeado mas a gente pode customizar nomes pra pipes a gente pode ver isso na próxima aula que é muito interessante também então aqui a gente tem é de onde que tá veio esse dado e é o mesmo dado abc pelo eco abc aí o pessoal sempre pergunta mas a reestring o o o pessoal fala assim que é eco isso pipe aquilo será que é pipe mesmo não sei se isso aqui vale como exemplo mas vamos ver o que que vai acontecer se eu passar esses dados aqui por reestring a b c uma coisa eu sei é entrada padrão correto ou não e não é subshell então não deve ser um pipe e a gente vai confirmar isso agora aqui ó foi recebido pelo terminal pelo stdin mas inclusive é só o primeiro né agora sim certo então a gente viu que não é um pipe pipe não tá na jogada então provavelmente também não é um subshell simplesmente foi um dado passado por do diretamente para entrada padrão aqui ó cat isso pipe aquilo vamos lá então lá cat é texto 2.txt que a gente usou agora que são várias linhas vamos ver o que que ele vai mostrar pra gente e evidentemente ele só vai mostrar o primeiro tá mas eu acho que eu corrijo isso no exemplo 4 né vamos ver que o o tilde exemplo 4 eu acho que eu faço a correção disso exatamente eu faço aqui uma funçãozinha para fazer a leitura de todos os dados né então em vez de chamar simplesmente o o read né eu faço um read all é mas enfim basicamente a ideia é você tá lendo todas as linhas do do arquivo dentro do seu da função e isso vai ser alimentado aqui na variável dados então em vez de fazer o read eu tô fazendo a eu tô fazendo a função para isso tá o resto não mudou nada nesse nosso script aqui a gente também dá as nossas bancadas agora vem tudo tá vendo certo certo